Quem diria eu ficar louco assim, ele sempre foi doido assim, ele sempre foi doido assim, só que aí ele entrava nessa idade, se você tentasse mexer alguma coisa, não, não, era assim, quando ele via a gente, teve uma vez que eu tentei um vídeo, assim, eu fiquei com ele em pouso alegre e assim que eu voltei embora, ficou umas duas, três semanas, e aí eu fui embora, a gente tava procurando na família e voltando, e aí tava lá um amigo que tratava, sabe, quando ele viu, viu ela, né, nossa, ele mijava, ele não sabia, ele pulava e assim, era esse desespero assim, sabe, mas assim, nunca, Cadê? Cadê o Pietro? Cadê o Pietro? Não tinha controle de você, Pietro, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, porque você era, você era muito bravo, você era muito bravo, Cadê? 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 Pra cá, junto, senta, senta, vamos sentar, deita, volta, fica, isso garoto, sem pular, sem pular, não deixa, não deixa, não deixa, isso, Não, 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 não Não! Não! Isso aí? Jô! Não! Ó, vocês viram a diferença da outra vez que eles vieram, de como a Cíntia pegou ele, e como ela agora conseguiu controlar ele muito mais rápido, muito mais fácil? Porque ela foi mais firme com ele. Jô! Certo! Muito bem! Muito bem! Vocês estão vendo? Sem agressividade, sem olhar agressivo, sem travar. É não entrar na pilha dele, né? Justamente! Aí, ó! Você viu o Bruno, né? Você viu o Bruno a diferença? Ele já pegou, corrigiu, o John já puf! Baixou na hora, ó! John! John! Junto! Vem! Junto! Isso! Junto! Junto! Isso! Junto! 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 Infelizmente! nessor! Junto! Aşați! Ann! Junto! Junto, pitindo! Junto! Relaxa o braço, deixa mais solto, e segura aqui assim, mais assim, deixa o braço solto. Aí qualquer coisa, como tá quase, tá vendo, só faz um toquezinho, deixa o braço relaxado. Ó, vocês viram a coisinha? Normalmente, antigamente, se eu fizesse isso aqui, era mordida, não tem mais mordida, acabou, porque ele sabe, mordeu, toma, não morde, carinho, pronto. Senta. Mas assim, é igual o Marco, vocês viram o Marco, né, o vídeo, você não acredita como ele tá. Vem cá. Os meninos desligam a luz toda vez. Mas gente, vocês gostam de ficar no escuro, hein? Você gosta de ficar no escuro? Porque o cão não gosta não. Toda vez eles passam e desligam a luz dos meus cachorros. Vem cá, fica. Aí ele me der, cadê meu dedo? Ai, que bonito, Fábio, que eu tô tão dengoso pro pai. Tão dengoso, é. Eu tô dengoso, é. Tô muito dengoso pro pai, é. Vem cá. É. Ó, a gente tá mostrando pra Cíntia, o Marco. Que a gente achou que ia demorar muito tempo pra conseguir baixar esse cão. Gente, é. Vocês vão ver nas filmagens, eu chego agora, chamo ele, ele encosta em mim, eu já pego o enforcador. Ele pede carinho. Chega aqui na esteira, não podia chegar perto, ó. Do lado da boca, mexe, faz carinho. É assim, é. Mudou da água pro avião. Aquele mar que foi embora. Esse é outro, esse é novo. Porque realmente, não tem nem o que falar. Aquele ali, ó. O bruxo. Já vai pra quase três meses. Se der muita moral, ele tenta ser ativo. Em compensação, seu mar que agora se entregou. O que ele precisava era de pulso, atenção, carinho e muita energia. É o que ele teve, respondeu, tá aqui, ó. Ó. Aí. Se você der muita moral pra esse aqui, assim, ele rosna. Ó. Ele já fica, ó. Tá meio ressabiado. Né? Hein, Bruce? Por quê? Extremamente altivo. O Mark já não era. velho. Ele tava entrando em defesa. Tava mordendo, atacando por medo. Diferente. Vocês vêem, os dois estavam atacando. Um por agressividade pura. Temperamento, firme, altivo. E outro, simplesmente por medo. E agora, aí. Ó o doce. E outra coisa pra vocês verem. A diferença. Olha a delicadeza. Muito bem. Olha o excomungado. Ó. Aí, ó. Muito bem. Ó. Isso. Isso. Mas também aprendeu a pegar mais tranquilo. Antes, se desse acero, comia a tua mão. Marca e nem se fala, hein? Petisco pegava. Agora, com muito custo, ficava de pé na esteira. Com muito custo, quem lembra? Ó. Com muito custo, ficava de pé na esteira. Agora, ó. Ó. Isso. E o Bruce aprendeu a pegar devagarinho. Devagar. Isso. Pronto. É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cantador de esquerda. Ó. Ó, John. Quer ver? John. Ó, John. Ainda nem a boa em cima do balcão. O objeto de desejo do John. Não. Olha isso aqui. Aqui. Sente. Volta. Aqui. Junto. Ei, ei. Junto. Deita. Volta. Aqui. Senta. Junto. Senta. Ah, garoto. Segura. Segura. Isso aí, garoto. Segura. Isso. Segura. Viu? Trocou a mão na hora. Ele solta. Ó. Senta. Devagar. Vem. Devagar. Girou. Aqui. Senta. Junto. Senta. Vai. Segura, segura. Segura, John. Isso. Segura. Segura, garoto. Segura. Isso. Tá vendo? Não. Cadê? Segura. Segura. Muito bem. Segura. Vamos. Segura. Cadê? Cadê a bolinha? Cadê? Isso. Segura. Muito bem. Segura. Isso. Segura. Você entendeu? Eu tô condicionando ele. Eu toco nele com a mão esquerda. Fica. Toco com a mão esquerda. Ele tem que segurar. Quando eu faço a troca e ponho a mão aqui, ó. Já estenda a mão e solta. Pra condicionar ele. Pra saber que você vai dar com aquela mão. Com essa mão ele tem que segurar. Aí ó. Segura. Isso. Segura. Isso, garoto. Segura. Segura. Entendeu? Virou. Soltou. Virou a mão pra baixo. Que até é uma coisa boa quando precisa largar alguma coisa, né? É. Sobe. Aí. Fica. Uma vez ele roubou uma faca, ele se machucou inteiro e ele não largava. Fica. Fica. Desce. Senta. Sobe. Sobe. Ah, bom garoto. Isso. Segura aí. Segura aí, John. Segura essa bola. Cadê a bola? Segura. Isso. Segura. Isso, garoto. Segura. Segura. Ah, garoto. Vem cá. Não. Não. Isso. Segura. Aí. Segura. Segura. Isso. Sobe. Isso. Desce. Senta. Deita. Sobe. Sobe. Desce. Sentado. Sobe. Desce. Desce. Senta. Sentado. Vai. Ah, garoto. Vai, 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 vai. Custa. Traz. Traz. Traz, traz. Traz, traz. Traz, traz, traz. No soco. Sobe. No soco. Mesmo soco. Se quiser, tem uma que pula. Hã? Isso aqui pula. Não. Ah, ah. Sobe. Fica. 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 Larga. Sobe, sobe, não, 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 aqui ó, sobe, fica, pula. Sobe, desce, pula, vamos, vai, vai, pula, aí, pula, vamos, pula, aqui ó, em frente, pula, vamos, em frente, pula. Sobe, pula, não, a malandragem, não, pode voltar, aqui ó, sobe, pula, sobe, parte, isso, vai, vai. Isso, sobe, isso, narca, muito bem, fica. 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 Isso. Estou começando eu a confiar um pouquinho mais nele. Ele em mim e eu nele. Como é que está a questão da coleira? Você colocar o cedo não deve ter problema, né? Ele não fica agressivo quando vai colocar ele. Não, agora ele baixa. Você não viu? Tira. Fechei. Já baixa. Qualquer coisa para a segurança, se você quiser. Ei! Fica. Aqui ó. Segura. E aí você põe a coleira e tira. Para você ter uma segurança. Fica. Segura no pescoço aqui? Porque aí se ele tentar virar, você já está travado. Aí você dá uma estrega nele. Desce. Vem. Me senta. Quer dizer, você dá conta? Não. Não, mas eu não... Fica quieto. Vocês vão ganhar uma guia unificada. Com a guia unificada é mais fácil. Qualquer coisa... Obrigado. Vem aqui, John. Senta. Fica. 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 Up. John. Aqui ó. Centro. Fica. Então por exemplo, você vai pôr para facilitar a guia unificada. vem e vai pôr para facilitar a guia unificada. Certo? Aí você fala,broken. Mas eu tenho medo. Fica. 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 Ephesco. John volta. Eing? Ei, ei. Sou! Olha, não. Toca nele não. 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 Aí o que você faz? Vem com a madeira Pronto E você põe Se ele virar pra morder, olha o que ele vai morder Madeira E aí você põe Quando tá na coleira a gente se vira Eu acho que não vai ter mais problema Posso tirar e pôr? Fica Chama ele e manda sentar Sempre Fica Manda ficar Sempre comando, manda deitar Fica Pronto Isso Manda ficar Tira a guia, fica So up, now, up Now So up, now, up Ele quer a bolinha, né? Tá na mão dela Now John Chama ele John Dei Vai John Dei John Dei Você entendeu por que fazer isso Fazer várias e várias vezes E o que você pode fazer? Como as vezes faz, petisco Tá Por que que o petisco? Se você usa o petisco Entendeu? Se torna mais fácil Ele vai no petisco e fica muito bem e já passa Tira, coloca, tira, coloca Então o que acontece? Ele começa a entender Por exemplo Você quer ver uma coisa que ele vai associar a polícia com uma coisa positivista? Pega a bolinha Entendeu? Coloca, dá a bolinha, brinca Você viu que ó Eu fui cutucar ele Ele ameaçou que ele mordeu mas ele não morde mais Por que? Se ele morde ele me desafia Se ele me desafia ele vai tomar um pau Tá Então tira a guia Ó Pode tirar? John E põe ele deitado Não Do jeito que você quiser, pode tirar John, fica Isso, muito bem Fica Ó Aí você faz assim John, aqui ó Ó Vem pra trás Sobe Fica 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 Pô, garoto Ai, busca, busca, busca Ó Traz, traz aqui Vem 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 Fica Isso Sobe Fica Essa aqui ele é boa de colocar, né? Ó, fica Prática Ai, garoto Entendeu? Sobe É uma boa Certo Sobe Como ele pega rápido? Agora você quer ver? Pula Vamos Sobe Riva Senta Fica Ó Isso Ai, garoto Muito bem Entendeu? Então ele vai Então ele vai ganhando Quando ele deixar a pôr Vem Senta Vem 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 Gente Tem que usar O inteligente Tem que usar O que é de melhor Vem 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 Sem medo Vem Sobe Tem que ser firme Não tenha medo Sobe Não John A bolinha é o trunfo Sobe Vamos Fica Aqui Vamos Volta Sobe Fica Isso Muito bem Isso Aí ó Fica Ó Aê Ele só ganha se ele ficar e deixar por a coleira Do contrário não vai ganhar Tá Uma dúvida Que a gente tem Por exemplo Quanto que a gente tem que treinar ele Por exemplo um carro E o que? É o que a gente faz aqui Um dia a dia Um dia a dia Por exemplo Você não chega lá Você não interage com ele É isso Só que Vocês não vão ficar mais de firula Porque O que ocasionou isso? Ele é um cachorro Firme Seguro E vocês falaram Me lidera Ele liderou Aí ele não queria algo Ele mordia Se ele virar qualquer reação de mordida Sempre tem uma madeira por perto E você vai lá e Vem tá louco Ele vai Esqueci Entendeu? A questão de brincar com bolinha Show Só que a bolinha é tua Não dele Não vai ficar com ele Brincou, brincou Guardou Sempre condicionando ele desse jeito Me dá a bolinha Senta Isso Não dele Se ele tentar ficar com a bolinha na boca E ó Vocês vão ganhar quando acabar desse tamanho Usa isso aqui ó Fica Ó Senta Ó Eu ponho bem Quieto Eu ponho bem debaixo do pescoço Ó Bem debaixo do pescoço Aí eu faço aqui ó Ó Travendo Aí não vai sair mais, tá? Aham Aí você brinca Ó Pusca, vai Ó Vai, vai 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 Vem aqui Aqui ó Ó Ó Ó Vem Tá louco? Toreto Sobe Não, não, não Sobe Não, não, não Sobe Não, não Sobe Fica Fica Apaixonado em bolinha? Imagina Fica Ó Só que é isso, porra Não quer soltar Você tem a guia Ó Ó Ó Não, sobe Tentou atacar Pendura Acabou Não tem conversa Nem ousa levantar mais o lábio Pra mostrar os dentes pra mim Seria a minha primeira guia? Como é que era? Cota que pariu Você lembra? Fazia assim, ele já via moer Show Ei Quando ele foi ficar lá Cláudio, Bruno tinha viajado Bruno ficou uns 15 dias fora Ele avançava o tempo todinho Ele não podia nem sair Você lembra que a gente ficava Para Ela ficou acertada O que ele voltou? O rapaz que trouxe ela lá na baguia É Ele tava muito bravo O Bruno tava viajando Eu tava sozinho No dia nem saindo Chegava lá fora Eu já queria avançar Porque ele não queria ficar lá no Cabezinho Que não é pequeno Eu achava que era pequeno Mas tem que dar exercício Isso é uma coisa que eu tô fazendo com a minha Vocês não tiveram oportunidade de comprar Um ser consciente Mas se achar usada é Caminhar Diz vezes Agora na área de X Com a esteira Vocês não tem que ter com a esteira Pega ele de manhã Só aquele pouquinho Bina em bolinha Ou deu comida Espere pelo menos uma hora Minha hora Ou dá só um pouquinho de comida E pum esteira Mas Igor No caso a gente passear É a mesma função A mesma função A gente consegue andar com ele, ele não tá mandando pra mim, conseguiu botar a guia, a gente só tá mandando o passo. Todas as vezes que a gente conseguia, eu tinha forçado, sabe, era um deus no sacudo, ele avançava na guia, eu colocava, deixava ele, puxava, e aquele rebolito, aí tá, por isso que a gente tava. Bom, por exemplo, o Romeu, que era muito mais desesperado, muito mais agressivo que ele, às vezes ainda ele tá dando uma rateada com a dona, ela vai lá pra cima, tá, ele sim, ele volta a mulher. Ele sabe, ele aprendeu, e se ele ficar muito altinho, vai tomar, ficou muito altinho, vai tomar, entendeu? E aquela questão que o Seriano nos diz, né, é a tentativa, né, se ele tentou e deu certo, ele vai fazer de novo. Se ele tentou e você cortou, acabou. O máximo que ele vai fazer, ele não vai ver no jeito, ele vai dar um cheiro pra lá, ele vai dar um cheiro pra lá. E aí, chupa, e aí, isso, muito bem, isso, e aí, entendeu? Por quê? Ele sabe. E se você for firme desse jeito, segura, ele, opa, com ela também eu não posso, com ele eu não posso. Agora, se você ficar, ó, ele fica inseguro também, agora, ó. E aí, menina, sobe, aí, desce, senta, sobe, desce, deita, senta, sentado, sobe, aí, garotou, muito bem. Por quê? Você tem que, agora, sempre tentar qualquer coisa, ele não vai te machucar, ele vai dar uma riscada, ele é risco, você... E aí, chupa, ó, ele já... Sem medo, é teu cachorro. Gente, ó. Isso. Fala. Ai, cara, daí, muito bem. Ai, ó, presta atenção. Você vai, você vai ver. Quando você fizer isso, tá, olha o olhar dele. Ou, se ele fizer isso, ó, porque ele já vai, ele dá aquela aqui, ó, e tum, ele vai. Quando ele cai, ó, aí, garoto, aí, muito bem, aí, muito bem, ó. Ele tá tranquilo, você tá vendo que ele tá tranquilo? Ele deu uma murchada, você já... Ei. Ó, você vê, ele já... Deu um ei nele, já, ó, ei. Isso, muito bem. Então, ele já sabe, aí ele ganha carinho, ele baixa, ele ganha carinho. Se ele desafia, ele toma correção. Aí, ele faz o quê? Ó, ó, olha o que ele tá prestando atenção. É, não vai te... Agora, faz ele te focar e você. Ó. Ó lá. Pronto. Você viu? Ó. Viu? Viu? Ele se liga. É um cachorro muito esperto. Só que se você não souber manusear ele, ele vai te dobrar. Ele vai fazer o que ele quer com você. Você tem que saber manusear. Você tem que saber contornar ele. Se não, ele é esperto, você tem que ser mais esperto que ele. E é uma coisa assim que a gente até tava falando a outra vez, né? É... Tomar a atenção dele. Porque ele... Quando a gente tá aqui, ele fica vidrado de cena. Porque se a gente... E ele não tá olhando, não adianta. Ei! Até ele te olhar. Aí, olha, lembra? Aí, é outra coisa. Faz. E quando ele te olha, por exemplo, no caso, ele me olha, ele faz o que eu peço. Se não, ele tá cagando pra mim. Ele tá pra lá, pra cá, pra lá. Então, assim, é essa a ideia. É, e até a gente que falou... É, estar focado nele não dá, né? Vem, junto. Não, junto. Não, tá bom. Ó! E você vai fazer muito isso com ela também, tá? Se ele tentar... Pá! Não! Mas ele pode entrar em posse. Desculpa. Posse dela ou posse de você. Tá bom. Tá? Ó! Pra quem chegou aqui desesperado, falando que ia ter que sacrificar o cão... Fala aí, Bruno. Ah, não. Só é outra, né? Tá bonito? Tá bonito, mas vim cá. Você tá bonito, tá? Não atacou mais agora. Pode mexer aqui do lado pra fazer o que quiser. Né, preto? É isso aí, gente. É pra isso que a gente tá aqui. Reabilitar. Deixar os donos felizes. E quando voltar pra casa, só alegria. Fechou? É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cataveiroscais. Obrigado. Obrigado. Até mais. Mais. Só! E aí, ó. Aê! Aê, gordão! Aê! Aê, gordão! Fala assim, não vou! Vamos! Vem! Vamos! Fala! Eu tô aqui... Eu tô tentando ficar todo dia. Eu tô tentando ficar todo dia. Tem! E aí